E aí pessoal, aqui é o canal SDB. Continuando aqui com a nossa série de sites for the third, the third, f***-se. Vamos continuar aqui diretamente onde a gente parou. Vamos pegar logo aqui um poçante, né? Caramba, hein? Quanto carro eu ganhei? Os da gangue, né? Vou pegar aqui nossos atraccionem mesmo e vamos pra missão. Como assim tem mais upgrades? Deixa eu dar uma adiência aqui. Ah tá, é porque eu ganhei em Fortaleza, não é nem upgrade, né? É só pra informar mesmo. Enfim, vamos aqui pra missão da Sheld. Antes de pegar aqui um dinheirinho. E lá vamos nós. Ah, meu carro, bicho! Ah, desculpa pessoal, cortei, né? Não, isso é legal. Eu estava começando a pensar que você tornou toda uma f***-se em nós, honey. O que eu posso dizer? As coisas não foram todas as luzes e rosas. Oh, não, 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 f***-se. Shondi? É, a missão aí foi, né? Pois é, né? E eu ainda cortei o diálogo, sem querer. Bom, missão do Pierce, vamos lá. Bom, e é basicamente isso agora. Vamos ter que resgatar a Sheld. Cara, eu vou parar de usar nitro aqui na cidade, porque... Caraca, eu sou muito deciso. Ah, aqui é uma reta larga, né? Então tá bom. Esse carro é muito rápido pra cidade com nitro. E é rápido sem, né? Com nem se fala. Bom, desculpem aí, barulhos externos. Novamente eu estou com a janela aberta. Mas na edição eu reparei que não dá pra ouvir muito... É, porque... Não dá pra ouvir tanto assim o ruído externo, né? Só quando é muito alto mesmo, caso foi agora. Espero que também não tenha andado pra ouvir. Enfim, 1400 metros. Não sei se corto, não sei se deixo. Mas vamos lá. Esse carro é rápido. Bom, e agora... Uma cirurgiazinha básica aí, né? Pra ficar parecido com o pessoal da Stag. Será que ficou parecido, hein? Até a voz mudou só um pouquinho, né? Caraca, esse bicho aqui não dobra, velho. De jeito nenhum. Foi mal. Puxo, já não anda e não dobra ainda. Vamos manter um pouco aqui a descrição, né? Pra não suspeitar aí da gente. Só um pouquinho, pessoal. Eu acho que não era pra entrar de carro aqui, sabe? Mas tô nem aí. Deu pra todo mundo? Bora, pisa. Droga, esse controlo é ao contrário. Que droga, velho. Até aqui, ó. Pô, porra. Ó, até aqui, ó. Nesse modo, aperto pra baixo, ele vai pra baixo. Aperto pra cima, ele vai pra cima. Só que nesse modo aqui, ó. Aperto pra baixo, ele vai pra cima. Aperto pra cima, ele vai pra baixo. Aí, lasca, né? Desabafo. Desabafo que esses controles de avião aqui dá agonia. Talvez tenha como mudar, né? Mas, sei lá. Ok. 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 tem que interpretar entrar no papel ah agulhinha Sir, R&D has sent a prototype for a new vehicle. A jet-propelled cycle. They can do that? Sir? No, sir. It is top quality. It is top quality. It is top quality to interrogate the prisoner. Make sure that no one else has access to her. So that's your name? Descobriram a gente. E lá vamos nós. Cadê a... Cara, eu vou apelar, ó. Na moral. Bom, na verdade, como minha vida é infinita, eu posso simplesmente ignorar, né? Se eu não me engano, daqui a pouco vai ter tempo também. Aí na parte que tiver tempo, aí sim eu vou ignorar geral. Ei, né? Tá bom. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... O comandante do templo, chute eles em frente. Os santos são profissionais. Boss? Certo de volta. Podemos deixar ainda? Tanto homem quanto mulher, não podia ter um nome fixo. Até podia, né? Tem vários nomes que servem para os dois. Mas aí ficou assim que serve para os dois. O que você quer agora? Eu não estou dizendo uma coisa. Sabe, eu sou eu. Eu estou tentando nos sair daqui. Obrigado por Deus que é você. Temos que levar você para casa. Você parece que é porra. Temos que encontrar um caminho para fora dessa coisa. Podemos derrubá-la primeiro. Você tem os melhores planos. Você sabe onde ir, então? Rádio de controle de reação. Eu ouvi os guardas falando sobre o que era perigoso. Não sei onde é. Tô perdidão. Eu sempre me perco nessa parte. Não sei se dá para ir por aqui. Ai ai. É, pelo visto dá. É, pelo visto dá. Isso aqui do cheiro. Agora eu posso fazer isso. Que agora eu tenho. Tô perdido. Tô perdido. Cara, é meio ruim ficar tentando atirar correndo. Sempre acontece isso. Tem que parar. E atirar. E é sempre bom deixar carregar. Porque na hora que você for atirar, não vai ter. É, tipo uma coisa que eu não fiz. É, tipo uma coisa que eu não fiz. Hã? Hã? Tem uns olé aqui nos snipes. Olé. Sim aí. Oxe. Pronto. Agora eu sinto em tempo. Vou só ignorar geral. Levando um bala doidado aí. Bora pessoal, bora pessoal. Se eu não me engano, eu também vou... Vou ter que escolher. Entre os aviões que tem. E se eu não me engano, só no último que vai dar certo. Você vai deixar ele morrer aqui? Eu quero minhas mãos em eles. Bora pessoal, bora pessoal. Não quero ninguém ficando pra trás. Aí ó. Já foi um. Tenta pegar isso. Já foi outro. Talvez esse aqui dê. É, acho que deu. Tem um mouse no meio. Tem um mouse no meio. Esse aqui está indo no livro. Nós talvez tínhamos feito isso. Agora nós podemos focar no Killbane. O que é o Stag? Nós apenas tiramos um avião de ação. O que mais eles podem nos dar? E o que mais eles podem nos dar? E o que mais eles estão necessitados? Olha só! Sães, como reagiu ao Marei Reynolds? Ele vai cair na linha, eles todos vão. Me dê um dado, comandante. Claro, ma'am. Senhor, os comandantes estão enroute. Nós vamos ter a toda a cidade em 72 horas. Excelente. Obrigado, Kia. Permissão de falar frio? É o tempo que nós tiramos os garotos de garotos. Duas pequenas palavras, Kia. Foi isso, né? Não sei se é... É, não vou falar nada não, mas tá bom, né? Quem entendeu, entendeu. Enfim. Terminamos aqui mais uma missão. Afundamos aí o navio. Dash tag. Porta-aviões. Sei lá o que era aquilo. E olha só o que a gente tem disponível agora. E olha só esses 30 FPS, que delícia. Sim, aí. Partiu 60? Sim, aí, fi. FPSzinho aí, ó. Aí, ó. Bugou. Deixa eu desativar e ativar aqui de novo o Vsync. Sai, caramba! Tô ficando irritado já. Detesto 30 FPS. Detesto. Deixa eu desativar aqui e ativar de novo. Tela. Descronização vertical desligado. Por que ainda tá em 30 FPS, cara? Deixa eu ligar de novo. Ah, cara. Sei não, viu. Bom, vou tentar continuar aqui do mesmo jeito. E ver se volto com o tempo. Deixa eu botar logo outra missão aqui. Então, o que é a próxima, Kenzie? Por que você assume eu tenho algo? Porque você é dedicado a encontrar informação. Estad, cargo plane being escorted into Steelport Airspace. Now, that's something I can work with. You're welcome. Have Viola get her plane ready. We'll need it. Sei lá, cara. Esses 30 FPS aí, tá me dando uns erro. Inclusive, parei de jogar um jogo que eu gosto bastante só por causa disso. Porque o jogo tem trava nos 30 FPS. E pior que é jogo frenético, cara. Muito rápido. Então, é essencial o 60. Eu sei que terminar essa missão. Se não voltar ao normal, eu vou tentar resolver. E aí, GTA San Andreas? E aí? E aí? Lá vamos nós. 30 FPS. Cara, eu não sei se é sempre no último, ou é que eu sempre pego na sequência. Vou tentar ir logo lá pro último. Ah não, tá aqui. Esse é pro último mesmo. No último, não o último. Ué. Ué, hanta. Não é legal, Blaine. Oh, Deus. O que você fez? O cockpit é meio que... gone. Gone? O que você quer dizer, gone? Não, isso é ótimo. Eu amo turbulência. Bom, já não foi loucura suficiente no primeiro vídeo, hein? A gente fazer isso a pé. Então, vamos fazer de tanque. Por que não? Talvez não seja a minha melhor ideia. Cara, tô vendo nada. Esses 30 FPS me deixa doido, mano. Não consigo ver nada em 30 FPS. Caramba, o que é certo aí? Agora, eu vou pegar um paráxio. Eu não tenho segurança sobre isso. Eu estou caindo no ar, de novo. Você não está claro para um fly-by. Não há jeito de lutar uma senhora. Quanto tempo vai levar para atingir a terra? Quanto tempo vai levar para atingir a terra? Não, eu acho que é fácil. E a queda infinita aqui, né? E por que não sair de um tanque pra ir pra outro? E dando spoiler já, e começou a infestação zumbi. E agora que a gente deixa a porta aberta e não vira um, né? Fica com a cara de fora. Legal, hein? E missão concluída. Agora a gente tá em quarentena, tem uma área zumbi no mapa. E legal, hein? Cara, falta seis minutos, não sei se dá tempo pra outra missão. Eu vou arriscar aqui. Mas antes eu vou tentar resolver esses FPS aí, que tá me dando agonia. É, eu vou lá tentar resolver e volto já. Beleza, eu fechei e abri de novo o jogo e deu certo. Voltou aqui aos 60. Como eu disse, eu vou arriscar aqui uma missão. Já tô aqui na zona restrita, né? Agora, toda vez que eu vim pra alguma zona restrita, eu vou ser perseguido. E toda vez que eu entrar na área de zumbi, eu vou ser perseguido por zumbi, obviamente. Eu estou terminando por aí, eu quero o Kilbane. Você quer me matar o Kilbane? Você tem que me matar a sua reputação. Então, o que? Nós o humilhamos? Não podemos apenas matar o diabo? Pegar o Kilbane, mas o que está faltando é o Eddie Pryor. É pior do que matar ele. Eu não sei, isso é mais o que o Angel. Kilbane nunca acreditaria com o Angel. Ele é mais perigoso do Angel que eu. Sim, sem desculpas, mas você é meio ridículo. Relaxa. Você não vai olhar para o Speedo. Interessante. O que aconteceria? O que é que o Pierce diria se eu fosse homem? Espera, isso? Acho que ele não diria isso. Talvez sim. Talvez sim, talvez não. Desculpas, detalhes. A missão é relativamente longa. Acho que vai passar um bocadinho de 30 minutos. O que é isso? Então, ele vai me contrair? Se não tem mais contadores, ele vai ter que. Ou, e, 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 ficar comiçando isso, nós matamos ele. Mais fácil? Sim. Mas nada que nós fazemos é fácil. Quando você levanta Kilbane's mask para a população de gritação, você vai saber que você fez a certa escolha. Eu geralmente estou bem com a morte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, gente! A gente tem que basicamente hackear o carro do pessoal, né? O pessoal do Kill Banning e atropear todo mundo. Pra pensarem que foi ele. Até o meu pessoal tá valendo. Acho que o brinco é mais rápido, né? Oh, droga. Oh, droga. É, tá inteira ainda. É, sério? Só porque eu bati no que eu tô errado? Nem sei, né? Pode ter mudado. Vamos aqui, caramba, hein? É, pessoal, de fato vai passar bastante 30 minutos. Ele deveria estar no seu voo agora. Estamos falando de dança ou de seals aqui? Isso. This is Jane Valderrama with a breaking news report Let me say that you drive You boost signals on RC guns often? Cupboard one night and threw it together Get a boyfriend or a girlfriend Electronics are good for that too Not the same Kinsey, not the same Why not avoid other cars? Tá bom né Great, this boat is defective, how do I get my money back? I'm going to get the bar and go there in the areia and go there I'm going to get the best people in the air It's dangerous to party near the water like that Not as dangerous as helicopters Traskan Teddy is on a tour of the sky You're kidding, right? Know your enemy, know yourself More breaking news Blood has chummed the water of Steelport As two boats lost control within minutes of each other Resulting in the deaths of the drivers, other boaters And party goers on a nearby pier Is this a boating stunt gone horribly wrong? Or is death smoothing out a wrinkle in his design? This is Jane Valderrama with a breaking news report The range is limited on that remote Droga, I'm getting a expert there, pilot Whoa, the trash can just jumped No, that was the pilot The trash can must be flying now Teddy is heading for the trash now Next? I've saved the worst for last El Presidente Why is he the worst? He's reached out to Stag for protection He's afraid that Kilbane will try to kill him before the match He's with Stag Stag has tanks I don't see a problem here This just in It was shades of the great bootlegger recall of Aut-7 As yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash Citizens of Steelport A word of advice Pull over now This is Jane Valderrama With a breaking news report Ladies and gentlemen The Steelwater Butcher has graced us with their presence You want to fight the best? You fight me The best? The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match The best is defending the world title 13 times in one night The best is winning a last man standing match with two broken legs Trust me, little Icarus You're flying too close to the sun Oh my god Quit being a bitch and put your mask up If you want to be broken by the walking apocalypse I will gladly oblige you Well, that's it It's been 33 minutes I thank you for watching I hope you liked the video I hope you liked the series And yeah Bye-bye Bye-bye See you See you See you And see you See you See you See you See you